Um ano que começou com festa. Na comemoração do título mineiro, teve quem almejasse mais conquistas. E a gente tá nessa caminhada e eu sou um otimista, eu quero ganhar os outros títulos que vêm aí pela frente. A Libertadores e o Mundial de Clubes. Mas tudo mudou ao longo da temporada. Os resultados sumiram e o ano, que prometia ser bom, começou a ser um filme de terror. O grande marco foi a divulgação de denúncias contra a diretoria, especialmente contra a figura de Itair Machado, ex-vice-presidente de futebol. Uma matéria do Fantástico, da TV Globo, revelou várias irregularidades administrativas. O clube, que deu tantas alegrias em outros tempos, virou caso de polícia. Os recorrentes não pagamentos de contratações e os salários atrasados mostravam que a conta tinha chegado. São quatro títulos de âmbito nacional, dois campeonatos brasileiros, duas Copas do Brasil, conquistadas nessa década. Sempre com o clube gastando mais de carregada, como já vinham sinalizando os balanços. E as análises feitas pelos especialistas deixavam isso bem claro. Quando a imprensa ou esses analistas, especialistas em balanços, alertavam para os problemas financeiros que se anunciavam, grande parte da torcida do Cruzeiro reagia mal, até agressivamente em alguns casos. Não só nas redes sociais, mas em outras situações. Bem, o resultado está aí. O que aconteceu no Cruzeiro, de alguns anos para cá, tinha que um dia acontecer o que aconteceu hoje. Foram muito temerárias as coisas que foram feitas aqui. Em busca de ganhar um título, de ser campeão brasileiro, de ser isso, de ser aquilo, não pensaram nas consequências. Não demorou muito para a má fase chegar dentro de campo. Mano Menezes caiu depois de três anos de trabalho. Veio Rogério Senne e tentou fazer mudanças, mas faltou respaldo da diretoria. Nós temos que fazer algumas mudanças. Aqui não é necessariamente tirar, afastar. Nós vamos ter que fazer comportamentalmente, talvez fazer para alguns atletas uma intertemporada, parar uma semana sem jogo e tentar modificar algumas coisas. O nosso amigo Rogério Senne tinha razão em muitas coisas que ele falou. Então, eu notei isso e a gente, como está há muitos anos, tem muita coisa errada aqui. Rogério caiu e Abel Braga sumiu para tentar salvar a equipe. No entanto, o nível técnico não apresentava melhoras. Teve invasão do centro de treinamentos depois da derrota contra o Goiás. A equipe até tentou se recuperar, mas já estava atolada. E no meio de todo este caos, havia quem ainda não contava os segundos para sair da equipe, mesmo sem entregar resultados em campo. Não, nada de mais. Ele só perguntou se eu tinha vontade de jogar no Corinthians. Vontade todo mundo tem de jogar no Corinthians. Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, time grande, Palmeiras. Todo mundo tem vontade de jogar nesses times. Jogadores, dirigentes e ex-técnicos. Todos eles passam. Já o Cruzeiro fica. E mais do que nunca, a torcida será fundamental. O torcedor está um pouquinho chateado, magoado, mas que ele precisa entender que é o momento dele ajudar também. Ele precisa participar, ele precisa colaborar, precisa aderir, precisa vir, incentivar essa geração que vai vir aí no próximo ano. Para a gente ter um centenário aí com perspectiva de reagir. Se o Cruzeiro não conseguir engajar a torcida, mostrar para a torcida que está no caminho certo, fazer essa torcida, gerar receita para o Cruzeiro de novo em termos de compra de material esportivo, de sócio principalmente, de ir ao estádio, pagar ingresso em preço de mercado, aí o buraco fica muito mais embaixo, a situação fica muito mais difícil de ser resolvida. Eu acho que tudo passa por um movimento da diretoria no sentido de mostrar para a torcida que está afim de moralizar o clube, porque esse ano a mensagem foi exatamente ao contrário dessa que provocou, além de todo esse problema financeiro, esse problema técnico que nós estamos passando.